A equipe do Expressinho Restaurante Choperia deseja a você um Feliz Natal e um 2016 repleto de realizações. E só lembrando que aqui nós temos almoço todos os dias com churrasco. Gente, a promoção de segunda a quinta-feira também continua apenas R$ 12,99. É isso mesmo que você ouviu, R$ 12,99. Uma variedade em saladas, pratos quentes e também o torresbinho, gente, que é a sensação aqui do restaurante. Um ambiente climatizado, onde você pode trazer toda a sua família. Quer comodidade? Também segurança. O estacionamento aqui fica em frente ao restaurante. Tem mais de 3 mil metros quadrados e é gratuito. Gostou? Então vem aqui para o Expressinho Restaurante Choperia, que fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300. O telefone daqui é o 3215 7737. Quer mais? Acesse então a nossa página no Facebook, Expressinho Restaurante Choperia. O restaurante que revolucionou o mercado de self-service no preto e também em toda a região. Vem para cá!